Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Esse é meu rio. Esse é meu rio. Boa noite, bom dia, boa tarde, minha gente. Gente carioca já no ar. Sempre dos melhores ligados do Rio de Janeiro. Culturalmente falando, é o programa que mostra tudo do Rio de Janeiro. Eu e o Silvia Moraes percorrendo os melhores lugares, as melhores estrelas, livrarias, lançamentos de livro, é claro. E já começando, Silvia Moraes esteve lá no centro. A turma irreverente mesmo, reverente da noite carioca. Um clube chamado Turma Ok. Silvia Moraes hoje invade aqui a Turma Ok. Que é uma turma que eu acho que é tão unida, é tão bonito você ver. Esse grupo que a gente vai mostrar para vocês, essas pessoas que lutam por uma causa, ajudam outros artistas. Então é uma casa aqui onde você é convidado. Vem com a gente. Silvia Moraes hoje invade aqui uma casa muito especial. Que pelo andar da carruagem, quando você entra aqui, você sente um carinho especial em cada detalhe dessa casa. O nome da casa é Turma Ok. Que ali a gente vai conversar agora com o Carlos Salazar, né? Carlos Salazar. Salazar, que é o presidente da Turma Ok, que ele vai explicar melhor o que significa isso. Que aliás, é uma casa que, ó, tem muito tempo. E você que não conhece, que está em casa, ah, o que é a casa Ok? Vem aqui, deixa cá. Vamos que vamos. Bom, gente, a Turma Ok foi fundada em janeiro de 1961. Numa época em que as pessoas... Não é como hoje que a gente, GLBT, a gente pode fazer show em qualquer lugar. Naquela época, não podia fazer em lugar nenhum. As pessoas se reuniam num apartamento para fazer show, para fazer concurso. E o aplauso era assim, porque não podia fazer barulho, ó. E é uma casa que foi evoluindo ao passar dos anos, que primeiramente ela foi fundada para ser uma casa para as pessoas da terceira idade. Só que, com o passar dos anos, as classes mais jovens foram tentando conhecer e tentando se interar o que era a Turma Ok. E hoje, depois de 55 anos, nós estamos com um público variado, inclusive com famílias, senhoras. Inclusive, nós temos o nosso departamento feminino, que é gerido por senhoras. E, no passar de todos esses anos, a Turma Ok foi passando por vários lugares. Vários. Esse aqui, esse espaço, nós estamos desde setembro de 2015. E estamos ainda em fase de construção. Mas a sede já está bonita. E o que nós fizemos? Hoje nós somos Turma Ok, Associação Cultural Recreativa e Assistencial. Por quê? Nós somos dirigidos à cultura, através de oficinas de teatro, pintura, maquiagem, cabelo. E fizemos a assistencial, porque nós fizemos eventos para engalhar recursos para entidades que cuidam de crianças portadoras do vírus HIV, asilos de pessoas da terceira idade. Enfim, nós somos hoje uma resistência dentro da cidade do Rio de Janeiro, no mundo LGBT. Isso foi um rápido histórico do que se tornou a Turma Ok. Se você quiser esmiuçar mais um pouco, aí eu consigo te responder. A pergunta é a seguinte. É, surgiu isso, né? E como você falou, foi uma época meio difícil, né? Onde a ditadura, ó, caía de couro em todo mundo. Na verdade é o seguinte, todo mundo acha muito bonitinho. Ai, está vestido de mulher, mas a história não é essa. A história não é essa. Muita gente apanhou muito para que hoje nós pudéssemos estar aqui, de portas abertas, apresentando esse show maravilhoso. Mas muita gente apanhou muito e correu muito da polícia. Inclusive, infelizmente, existem pessoas ainda que fazem esses horrores, né? Vida Orlando, recentemente. Hoje tivemos uma tragédia em Orlando absurda. Que, aliás, o Obama já falou que, meu Deus, isso não existe. Preconceito é uma burrice, é uma ignorância. E eu não gosto nem de falar nisso, porque eu fico com raiva. Me irrita profundamente. Hoje, quando a pessoa quiser o transformista, né? É transformista, é todo tipo de LGBT. Qualquer um que queira se apresentar aqui, como é que faz? Transformistas, transvestis, alérgicas. A gente aceita todo mundo. Se quiser fazer show na Turma Oké, é só chegar aqui. Só que, ninguém recebe cachê na Turma Oké. A Turma Oké é totalmente 0,800. Então, pera aí, abafa. Na realidade, então, isso é feito de uma maneira... É, assim, de dentro para fora, né? Uma coisa que o cara veio, ou a mulher vem fazer, por amor, né? Exato. Hoje, você está vendo esse show maravilhoso que está rodando aí? Ninguém ganha um centavo para fazer. Porque a nossa casa também não tem fins lucrativos. A gente vive dos nossos associados, do que nós arrecadamos no final de semana. Nós não temos ajuda de ninguém. Como é que diz a gente? Vende o almoço para comer o jantar. Todo mês é aquela correria para chegar no final de semana e honrar o compromisso. Aluguel, telefone, luz, gás. Mas, graças a Deus, nós temos muitos amigos. Mas você está falando sorrindo. Significa que você sempre honra. Com certeza. Nós não devemos dar nada a ninguém. Nada. Quando nós viemos para cá, veja bem. Nós estamos em frente a uma igreja. E quem nos alugou esse espaço é o provedor da igreja. E ele teve problemas, inclusive ele teve que ir ao bispo, porque disseram que a nossa casa era um prostíbulo. Como ele teria alugado a casa para um prostíbulo? E ele teve, ele foi ao bispo explicar. Eu já estive lá. É uma casa assim, 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 assim. Onde, ao respeito, há famílias, há senhoras. Nos programas diurnos, tem crianças. Então, nós temos um público heterogêneo total. E hoje, nós estamos tranquilamente aqui na frente da igreja. Bom, vamos dizer o nome. É o endereço daqui, para que todos possam comprovar o que a gente está falando, né? Que a gente carioca invade, mostra e transparece para você o que é a Turma Ok. Nós estamos atualmente na Rua dos Invales, número 39, primeiro andar. E nós temos espetáculos às sábados e domingos. Horário. Aos sábados, a partir de 21 horas. Aos domingos, a partir das 19 horas. Então, vamos, vamos, vamos lá, vamos, me mostra aqui. O que está acontecendo lá? Ah, quero saber, mas eu estou aqui ouvindo... Uma coisa... Aiemo or aiemo. Uma coisa muito importante. Todos esses artistas famosos do mundo LGBT, que você vê hoje, fazendo espetáculos no Rio de Janeiro, inclusive em grandes casas, todos começaram aqui. Elas chegam aqui de chinelinho, que não sabe fazer uma maquiagem, não sabe fazer um cabelo, não sabe se vestir. Aí passa dois, três, quatro anos, você vê essas estrelas vislumbrantes, como Luísa Gasparelli, Andréa Gasparelli, Aloma. Toda essa gama de grandes estrelas e grandes divas do mundo gay, todas começaram aqui. Pelo menos 95% começaram na Turma Oké. A Turma Oké é um laboratório do transformista. Espetáculo, né? Espetáculo. Vem conferir, porque vale a pena. Vamos agora, vamos conferir lá? Vamos, ao vivo. Vamos ao vivo. Vem, porque Cida Moraes invade. E hoje está acontecendo uma homenagem à Paula Godard, que é produtora, que é atriz e intérprete também, né? Gente, eu sei que tem muitos amigos da Paula presentes e ela vai agradecer. Eu também tenho muitos amigos aqui, pessoas artistas de um nome na casa, amigos. Eu estou convido de cometer alguma carta, mas daqui a pouco vai lembrar de todo mundo. Um beijo grande e agradecer aos meus amigos que estão aí na televisão, gente carioca, Cida Moraes, do BBB e etc. Depois a gente fala mais um beijo grande e fiquem com Deus, tá? E bom dia, vocês namorarem. Bem, Paulette, ela acabou de passar a coroa. Para quem, Paulette? Eu passei, eu tive o prazer de acabar de passar a coroa para essa pessoa maravilhosa, guerreira Miúcha, que está aqui do nosso lado. Fiquei muito feliz, porque é uma pessoa guerreira, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa diferente, nem melhor nem pior, apenas diferente. Fiquei muito feliz de passar a coroa para ela. Ter uma coroa é uma grande responsabilidade, principalmente ter uma coroa de uma casa que tem 54 anos de existência, não é para qualquer pessoa. É muito difícil conseguir colocar essa coroa. Pesa, memória não. Eu estou muito feliz de ter passado para a Miúcha, porque essa coroa não pode ser passada para qualquer pessoa. Tem que ter bagagem. A minha pergunta é a seguinte, a pergunta que... Feira para cá, feira para cá, feira para cá. É, nós queremos saber a importância da Turma OK na sua vida profissional. A Turma OK, para mim, é muito importante. Mas quando eu cheguei na Turma OK, eu já cheguei feita, eu já fazia teatro, fiz muito, muito Brigitte Blair, na Miguel Lemos, Copacabana, teatro de revista, participei de várias peças e acrescentou mais, melhorou. Mas não me assustei muito, não, porque essa já é a 22ª coroa que eu ganho desde os anos 90. Eu estou muito feliz, fiquei muito feliz. A Turma OK é tudo para mim. Para mim, o divertimento é muito gostoso, a Turma OK. Puxa Simpson, gente, mas que nome interessante. Gostei. De onde surgiu? Bom, esse nome, ele foi tirado da própria cantora, a cantora Miúcha, né? Eu sou muito fã. E o Simpson foi de uma amiga minha, americana, que eu peguei o sobrenome. Adoro, né? Aí ficou a Miúcha Simpson. Miúcha, me fala qual a importância dessa coroa que você acabou de receber da Paulette. Bom, a coroa da rainha da Turma OK, ela é um título dado pela casa. São selecionadas várias sócias. Olha bem para esse vestido dela, gente. Merece. Só para as sócias da casa. Aí colocam as indicadas pela diretoria e pelos sócios. Aí a diretoria escolhe, dentre delas, qual a mais hábita a receber a coroa. A que comparece mais na casa, a que ajuda a casa, porque a nossa casa não é uma boate gay. Ele é um clube, né? Isso aqui é um clube. Ele é aberto a qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode vir à casa, o público é aberto, entendeu? Qualquer artista pode se apresentar no palco. A Turma OK é uma escola, ela forma artistas, atores. Aqui nós não só trabalhamos só com show. Nós fazemos peças de teatro aqui também. Fazemos festa beneficente. E a rainha, ela carrega o peso de promover a harmonia entre todos. Harmonia e o carinho, o amor por todos os sócios. E levar o nome da casa. Uma casa que é a casa mais antiga do Rio de Janeiro. É um prazer estar hoje aqui, mais uma vez. Eu quero agradecer a equipe do Gente Carioca, o programa do trabalho da Neste. Aí, sigam a mais. Vem cá, sigam a mais. Ah, meu Deus. Que desculpa. Vem aqui no palco. A sua mulher é que é legal. Que desculpa. Que desculpa. Ai, que desculpa. A gente está trabalhando, está se vendo? Está trabalhando. Hoje é domingo, eu estou trabalhando. Gente, boa noite. Eu fiquei emocionadíssima por estar aqui hoje. Primeiro porque nós tivemos uma tragédia lá em Orlando. E eu acho que a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito. Porque preconceito é a coisa mais estúpida que existe nesse mundo. Contra ex-big brother, contra o que quer que seja. Então, todos vocês estão de parabéns. Uma casa lindíssima. Muito amor por vocês. Gente carioca vai onde gente acontece. Gente como o Fernando Resc, que é um cara super generoso. É um cara, meu irmão, parceiro, jornalista, que está presente em tudo, tudo que bomba. E hoje bomba aqui na Turma OK. Resc, o que é a Turma OK para você? A Turma OK é um grupo de pessoas, é um clube de amigos que começou assim. Uma vez me convidaram para ser jurado aqui e eu vim ser jurado. Achei tão bacana, deve ter já uns 15, 20 anos isso. E eu soube que eles têm uma causa muito importante, que eles ajudam pessoas que estão doentes em vários hospitais. Então, existe uma verba que eles tiram não sei de onde. Já tiveram três sedes, saíram de três sedes. Já foi na rua do Resende, rua do Lavradio. E agora estão aqui na rua dos Invalidos. Então, é um grupo de sócios que briga por uma causa. A causa é de botar artistas no palco. E com essa renda aqui, que é pouca, ainda ajuda pessoas doentes no hospital. Acho muito importante essa parte benemérita da Turma OK. É um clube, é um clube de amigos que tem show. Show sem nenhum vínculo, com nenhuma estrutura grande. É uma estrutura pequena. Por isso que tem que se aplaudir sempre. Turma OK merece nosso aplauso. Por isso que gente que é a Rioja está aqui. Então, vamos aplaudir? Vamos embora. Sina Moraes hoje aqui em Vaz, a Casa OK. Por quê? Porque tem simplesmente um bom motivo. Além de vocês que estão em casa não conhecerem a Turma OK, quem conhece às vezes não propaga, mas é bom propagar. E aqui é um clube, é um clube onde o artista tem passe livre. É isso? É. A Turma OK, ela acolhe todo mundo. Tem pessoas que chegam aqui sem a menor experiência. E saem daqui verdadeiras divas, estrelíssimas. De tão bom que o clube é, que o local é. E as pessoas que frequentam aqui são. Vale muito a pena. Mas a gente está aqui por um motivo muito especial. O qual, Paula? Você, normalmente você é uma pessoa que você homenageia todo mundo. Homenageia a classe artística. É de uma maneira, assim, muito grandiosa, Paula. E como o Gente Carioca está onde o Rio acontece, hoje o Gente Carioca está aqui. Porque você acabou de ser homenageada. E a noite é sua, né? Conta pra gente como é que é isso aqui. Como é que começou esse seu namoro? Porque hoje é dia dos namorados com a Turma OK. O meu namoro com a Turma OK começou com uma amiga minha que já não está mais entre nós. Vamos lá, vamos lá, vamos fazer um showzinho. E eu vim, me adaptei à casa, gostei. Foi muito legal. E fiquei na casa durante muitos anos. Fiz projetos, fiz feijoadas. Fiz muita coisa. Você presenciou, o Daniel também. E aí me enveredei por outro caminho. Porque a gente tem que ir galgar, degraus. A minha pretensão é realmente trabalhar como artista. Mostrar o meu talento. E hoje eu estou sendo homenageada nessa casa que eu tanto gosto e que eu trabalhei muito. Pra mim é uma honra muito grande. Eu nunca fui homenageada na vida. Eu tenho mais de 20 anos de carreira. E é a primeira vez que eu estou sendo homenageada. Então meu coração está batendo. Meus amigos todos vieram. As pessoas que gostam de mim. Está todo mundo aqui. Paula, vim. Está um frio aqui no Rio de Janeiro. Mas o gente carioca está aqui. A Cida, Daniel, Resc. Então o que eu tenho que falar é agradecer muito. Pedir a Deus que Deus ilumine. Não só a mim. Mas que Deus ilumine as pessoas que gostam de mim. aos meus amigos e àqueles que precisam ser iluminados por Deus. Olha, emocionou, hein, Paula? Agora só um detalhe. Quem fez essa maquiagem? Eu mesma, eu mesma. Ah, lá, lá. E esse cabelo? Eu mesma, eu mesma. Eu mesma. Eu vou testar. Eu estou ajeitindo as minhas coisinhas. Então eu vou testar. Na próxima programa que eu tiver, eu vou estar maquiagem, Paula Goddard. E cabelo também. Porque, Adrian, já testei também, né? Todo dia eu testo ela. Eu gosto. É um prazer muito grande fazer seu cabelo, maquiar você, estar com o Daniel, estar com gente carioca, que, olha, não há dinheiro no mundo que pague. O carinho que o gente carioca tem comigo. Você e os câmeras, o Daniel e a produção toda. Eu desejo muito sucesso ao gente carioca. Faça como eu. Vamos procurar galgar cada vez mais. Gente carioca não precisa porque já está aí, já está na fama, já está bombando. E eu espero que bombe cada vez mais. Obrigada mesmo a todos vocês. Obrigada, Paula. Gente carioca sempre acontecendo, realizando o seu, o nosso, e de todos os sonhos, né, gente? A gente vai onde você precisa, onde o Rio precisa, onde o artista está. A gente vai onde você precisa, o Rio, o Chico, tem que estirar o mundo. Mas a Samanta, a Samanta, eu olha, eu vou contar, ela tá em tudo quanto é lugar, a gente carioca vai, onde o Rio acontece, daqui a pouco não tem mais tempo de pegar a Samanta, porque a Samanta hoje tava na RTV, SBT, Globo, o negócio tá difícil aqui, Samanta. Ah é, boa noite a todos, é um prazer estar com vocês novamente, e sou gente carioca, vocês sabem, não posso deixar vocês, né? Obrigado pela cobertura, hoje eu tô aqui na Turma OK, prestigiando a minha amiga, né, Paula Gouda, né, pela homenagem que estão fazendo, e hoje eu vim pra participar junto com ela, desse momento feliz pra ela, e pra mim também, que é uma grande amiga, minha irmã, amo ela. E a vocês também, obrigado por tudo, vocês são os amores. Uma das coisas mais importantes é que ninguém consegue crescer sozinho, concorda? Claro, é, isso mesmo, a união faz a força, né, amigas de anos, sempre juntas, ela sempre me dando oportunidade, me colocando, eu também, é recíproco, né, conheci muita gente, Resch, tudo por intermédio dela, ela que me botou em grandes espetáculos, não esqueço disso, agradeço imensamente a ela e o Fernando Resch por essa oportunidade de estar no teatro, de estar fazendo tudo. Obrigada, um beijo. Obrigado pra vocês. Beijo, gente carioca, hein. Bom, e o Mar, você percebe que ele tem todo o jeito de apresentador, né, você apresenta aqui o pessoal da Turma Ok? É, eu já estou aqui na Turma Ok há praticamente 30 anos, que eu sou sócio da casa e eu tenho um projeto aqui que eu apresento todo o primeiro domingo do mês. Justamente esse mês foi uma questão especial, que ontem foi aniversário da minha mãe, então eu troquei... Espera aí, vem cá, senhora, vem cá. Então eu troquei o projeto pra domingo, que vem dia 19, pra ser comemorado o aniversário dela aqui no domingo próximo. E, independente disso, eu também participo de projetos de outras apresentadoras, como da Sharon, da Elaine e outras mais. E já fui a rainha da Turma Ok e já fui também a Lady Ok da Turma Ok. Que chique, a senhora, né, como é que é a senhora? 90 anos, não acredito. 90 anos, não acredito. Sim, exato. A festa foi ontem? Foi ontem. Não convidou o pessoal do dia de Carioca? Foi bastante gente aqui da Ok também, bastante. A gente conhecesse você. Vamos fazer 91 já já? Ainda bem esfriou de novo. Ainda bem não, pra dar a gente tem que ir. E me explica aqui, a senhora frequenta aqui, há quanto tempo? Desde 2002. 2002. Desde 2002. Eu entrei como mãe do ano. Veio aqui como mãe do ano. Que máximo, hein? Aí em 2002. Estou aqui até hoje, cantando. Todo sábado, todo domingo, estou aqui. Quer dizer, o que a gente chega à conclusão? Que a Turma Ok é um clube onde você que está em casa pode trazer sua mãe, seu filho, é isso? Beleza, exatamente. Independente do sábado, domingo, às vezes tem algum evento assim, algum feriado no meio da semana, como tem, às vezes, almoço ou jantar, que nós estamos sempre presentes aqui. Gente, isso não chega, né? Isso é um estupendo. Isso é um avião. Layla? Layla Hayek. Gente, quanto é que você mece? Eu meço em 80, mas com salto a gente fica um pouco mais alta, né? Linda, linda. Você vai fazer show? Vou fazer show agora, vai entrar. Hoje é especial da Sharon, a gente está aqui muito animada. Vai ser um dueto, vai ser bem legal. Um show comigo com o Alexandre. Vai ser bem legal, acredito. E o que a Turma Ok trouxe para você de bom? A Turma Ok é minha casa, estou aqui há mais de quatro anos. Hoje eu sou a musa Ok, eu sou a musa da casa. Com muito orgulho. A Turma Ok é uma aprendizada, aqui é uma escola, aqui é uma família, aqui é lugar que eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte, de vir todo final de semana, se deixar. É um clube, né? É um clube, é um clube. É um clube de alias que resiste a diversidade já há muito tempo e que merece o nosso carinho, merece a nossa atenção. As pessoas se sentem em casa, são amigos e a Turma Ok realmente é isso, é uma família. E esse modelito aí, me conta, quem fez esse modelito? Esse modelito, ele foi produzido pelo estilista Ana de São Ferreira, a costureira foi a Ellen Anderley, é uma amiga minha. Eles são maravilhosos, eles que me produzem quando for para algum concurso, para algum show e eles bolaram nesse show, esse vestido para mim. Espetáculo, então sucesso, hein? Obrigada, 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 gente. Cida Moraes, diretamente da Turma Ok. Agora é contigo, Resc. A gente quer dizer, olha a mais.